Fala galera, beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E quem disse que só o Android consegue jogar jogos que não saiu aqui no Brasil? Porque quem tem Android, baixa o APK, um jogo que não saiu aqui, saiu lá fora, baixa o APK, instala, tá rodando, beleza. E usuários de iPhone ficam aí, o quê? Chupando o dedo? Não! Dá pra jogar também o jogo mesmo se não saiu aqui no Brasil. Por exemplo, Sensei Awakening saiu aí faz 3, 4 dias e eu vou mostrar pra vocês como que você muda o país aí do seu Apple Store e você consegue acessar o Apple Store de qualquer país, beleza? Vamos lá! Antes de começar eu queria falar o seguinte, galera, eu recomendo vocês criarem uma outra conta, tá? Eu vou usar aqui a minha conta, que é a de Kazuki Mazda, né, que é a minha conta do iPhone, mas é interessante você ter aí, no caso, uma conta só pra você ficar mudando de país. Por exemplo, eu tenho uma conta que é japonesa, eu tenho uma conta que é canadense e tenho uma conta que é de Singapura, beleza? Eu vou mudar aqui da forma mais fácil, mas você pode criar uma outra conta, deixa ela criada no Brasil, aí você troca ela e quando você quiser fazer o download, atualização, né, do jogo que você baixou de um outro país, você só troca, no caso, a conta, né, você pode deslogar a conta no Apple Store, coloca a brasileira e deixa, salva uma de um outro país, tá bom? Vamos lá! Como que você muda? Vamos supor que você criou já uma conta nova, recomendo você não fazer com sua conta principal, beleza? Você clica aqui no avatar e você clica aqui no nome, tá? Kazuki Mazda, no caso, é o meu e-mail, arroba iCloud.com. Você vai aqui em país e região, tá? Aqui ele vai perguntar se você deseja trocar o país e a região, alterar país ou região, e aqui você vai escolher o país. Cara, aqui uma atenção, cuidado, tá? Quando você for escolher um país que tem uma língua que não tem o inglês, que não suporta o inglês. Por exemplo, japonês. Eu tenho a minha conta do Japão, né, eu já decorei os locais aqui, né, eu não sei ler japonês. Então eu decorei os locais onde dá pra fazer, então quando eu troco pra um país, por exemplo, Japão, Indonésia, que tem caracteres que eu não reconheço, eu não consigo ler, não consigo entender, você pode alterar todo o idioma do seu celular, entendeu? Por isso que eu sempre falo, deixa isso daqui já pronto numa conta separada, tá? Então, no caso, eu vou mudar aqui pra Singapura, né, se o seu iPhone estiver em português, Singapura tá com C, e se você estiver em inglês, Singapura é com S, tá? Então, muda aqui pra Singapura, ele vai perguntar os termos e condições, você vai aceitar, e vai mudar já pra essa tela aqui. Você vai colocar o método de pagamento nenhum, né, o nome e sobrenome você deixa. Aqui em Street, você pode procurar na internet aí o postal code de Singapura. Eu vou deixar um aqui pra vocês, tá, que é 4, é, Lang Key Road, tá, então, Lang Key Road. É, ele trocou tudo aqui, mas não importa, o nome da rua ele não valida, tá? Postar o code, esse tem que estar certinho que eu vou passar pra vocês, aqui você vai colocar 15, 90, 88. E o telefone você vai ter que colocar certinho também, que é 65, 64, 72, 23, 28, tá? Vou dar um seguinte aqui. Beleza? Aí você dá um OK. Ele já vai trocar aqui minha Apple Store pra Singapura, tá? Você percebe aqui que já ficou tudo em inglês. Recomendo você, às vezes, fechar e abrir de novo, tá? Se não mudou, às vezes acontece. Fecha, abre de novo. E agora, se você pesquisar aqui, ó, sente, ceia, já tá até aqui, ó, Awaken. Já até sugeriu. Já tá, no caso meu já tá instalado, já, né, eu só posso abrir. No caso, se eu quiser pegar um que não tem aqui, que só tem em Singapuras, é só você dar um GET, beleza? Beleza? Simples, fácil, né? E eu vou abrir aqui pra vocês, mostrar que funciona no iPhone tranquilamente. Timmy! Timmy! Tá? E aí, tô jogando no próprio iPhone o jogo, né, que não é do Brasil. Então, fica à vontade pra fazer isso quantas vezes você quiser. Qualquer país funciona, tá? O jogo, ele é só... Deixa eu baixar um pouco o volume aqui, que não vai estar muito alto. O jogo que você quiser baixar, você baixa. Só toma cuidado, como eu disse, dependendo do país, é meio complicado, tá? Compras, você não vai conseguir fazer compras, beleza? Então, nem fico inventando. A não ser que seu cartão de crédito seja internacional. O meu é internacional e, mano, não deixa não, né? Tá? E aí, tô logando na minha conta. E vai tá tudo tranquilo, jogando normal, tá? Você pode voltar pra sua conta do Brasil e o jogo vai tá aí. Você pode ver que o meu jogo, minha conta tava do Brasil e eu tava jogando normal o jogo, tá? Então, fica à vontade. Vou até tirar o som aqui, senão vai dar problema de direitos autorais. Então, tá aí. Jogo que não é do Brasil, instalado no iPhone, tá? Sem você instalar aplicativo, não se instalar nada, sem dar jailbreak. Se você gostou, se você entendeu, cara, mano, deixa aquele like, tá bom? Basicamente, é só você procurar um postal code do país que você quer. No caso, eu passei pra vocês de Singapura, que é um país que tem inglês e que suporta, é, dali do South East Asia. E que sai a maioria dos jogos primeiro lá, antes de sair o global, tá bom? Então, tá aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí minha continha do Senseia, né? Tô jogando aí, tá demais. Se você quiser conhecer o jogo, eu tô trazendo alguns videozinhos. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até mais. Falou! Paz! Obrigado.